Olá pessoal, tudo bem? Que bom estarmos juntos aqui novamente, sempre é uma delícia a gente poder se reunir um pouquinho mesmo que nós estejamos ocupados fazendo outras coisas, é sempre interessante ver que os nossos ouvidos estão atentos a coisas importantes, então quantas pessoas às vezes estão ouvindo rádio ou estão ouvindo um vídeo ou um podcast e estão se nutrindo de algo que pode beneficiar a sua existência, a sua vida, então o meu objetivo com o meu trabalho é justamente esse, poder comunicar, assim como eu também ouço pessoas que eu gosto, meu trabalho também é poder comunicar aquilo que é importante para cada um, então é sempre uma honra estar aqui. Gente, estão começando esse trabalho de hoje, hoje eu quero falar sobre a separação, quero falar especificamente sobre esse tema, que é um tema importante, um tema que a gente precisa quebrar alguns tabus em relação a isso, tanto para as pessoas que já se separaram muitas vezes, quanto para aquelas que acham que separar, né, separação conjugal é algo ruim, né, ou é algo que nunca deveria acontecer, afinal as pessoas se casaram para sempre. Então, eu já fiz, né, nos meus cursos de formação, nos meus workshops, já fiz movimentos ocultos, ou seja, ninguém nem sabia o que eu estava fazendo, coloquei no campo, o quanto quando você coloca o para sempre, isso fica pesado demais, então começar algo onde você é obrigado, né, e daí você fala, não, mas o amor é para sempre. Quando nós deixamos que isso aconteça ou não, naturalmente, nós entramos num circuito de uma realidade que liberta, porque quando eu quero ter muitas garantias, é porque eu já não confio no amor, né, então isso é muito profundo. Quando eu quero ter muitas garantias, eu já não confio no amor, mas quando eu entro, né, e quero me dispor de verdade e me entrego de verdade a ficar num relacionamento, pelo tempo que seja bom e que seja, vamos dizer assim, de uma forma muito conectada, que é difícil colocar em palavras, né, o amor, o relacionamento, ou seja, o que for. Mas quando eu tenho uma postura de realmente me dedicar àquilo que eu gosto, então se eu gosto de alguém, né, obviamente eu não vou esquecer de mim, né, essa é uma postura bem interessante de um relacionamento, não é porque eu amo alguém que eu esqueço de quem eu sou, ou esqueço de mim, né, não de quem eu sou no ego, mas o relacionamento exige limites, né, limites saudáveis, né, e geralmente tudo isso não é dito, né, então quando a gente se casa, seja em que cerimônia for, há muitos séculos nós falamos sobre essa eternidade do casamento. e o amor, ele realmente é eterno, né, mas muitas vezes um casamento não é eterno e se deparar com isso antes de se relacionar ou antes de se casar com alguém é algo muito maduro, porque então ao invés da gente a gente colocar a eternidade no sentido pesado, a gente coloca o dia-a-dia, a eternidade no dia-a-dia na construção da relação e isso muda tudo, porque quando você coloca a eternidade, você diz, né, pra si mesmo inconscientemente vai ficar aqui mesmo, eu não preciso crescer em mais nada e o outro também não precisa crescer em mais nada e eu não vou fazer mais nada pra esse relacionamento e nem o outro vai fazer mais nada pra esse relacionamento só que nós nascemos, a nossa alma tem essa característica de expansão e muitos casamentos inconscientemente entram numa estagnação confortável e esse confortável não nos leva à expansão e a nossa alma não deixa isso pra trás a nossa alma nos mostra que ali exige expansão ah, mas se eu prometi, seja em qual ritual eu fiz, que o casamento vai ser pra sempre, né então eu já tô garantido, eu não preciso me desenvolver em mais nada desenvolver o meu casamento em mais nada e nem o outro só que a nossa alma sabe o caminho do desenvolvimento e ela vai começar a pedir, né, esse desenvolvimento e aí é que surgem, obviamente, as crises primeiro que, quando as pessoas não estão alinhadas em propósito de alma elas se aliam por propósitos de ego então o casamento tende, obviamente, a ter um tempo e esse tempo, gente, é um tempo que ele é muito, obviamente, muito importante pra ambas as partes, né é um tempo que você cresce de um lado, o outro cresce do outro mas se você não está alinhado espiritualmente com alguém você não tem um propósito de alma com alguém as coisas mais superficiais, elas realmente duram pouco tempo e daí você fica até num casamento que já acabou, porque tem muita gente que fala não, sou casada há 50 anos com a boca cheia, né fala isso como se fosse algo realmente maravilhoso e quando a gente olha aqueles dois seres ou quando a gente realmente se aproxima ou quando as pessoas realmente conseguem se enxergar elas veem que aquele casamento muitas vezes já acabou há muito tempo e às vezes pessoas que nem estão casadas continuam casadas de alma porque aquele amor, por muitos motivos, não pôde ficar junto mas aquele amor continua atuando como um desenvolvimento pras pessoas então, gente, é muito interessante quando eu gosto muito daquela daquele espetáculo, daquela peça do Newton Bonder do cabalista que se chama Alma Imoral que está aqui no teatro em São Paulo há mais de 14 anos, 15 anos com a Clarice Nisquier e fala sobre a alma imoral o que é moral, o que é amoral, né então, imoral é a gente se enganar imoral é a gente não se desenvolver imoral é a gente ficar pelos ou se encontrar pelas coisas do ego e não pelas coisas da alma então, um encontro de alma ele é um encontro que primeiro você precisa ter com você para que você realmente possa encontrar alguém de alma e enquanto a gente não tem esse encontro conosco mesmo de alma, fica difícil encontrar com outra pessoa de alma e tudo isso pode parecer algo quase que impossível e mesmo que não aconteça nesta existência ou aconteça nesta existência quando você já sabe disso você já começa o seu caminhar em direção a isso então, gente a separação muitas vezes acontece antes de se separar e o casamento muitas vezes acontece antes de acontecer e esse caminhar ele é um caminhar que a gente precisa fazer primeiro, como eu disse, internamente para que a gente possa fazer externamente então, eu mesma nos meus encontros afetivos e amorosos nas minhas relações enquanto eu não tinha essa consciência o quanto a gente não que com quem você esteve ou com quem eu estive foi algo ruim ou foi algo pior tem gente que fala pior aquela pessoa foi a pior que eu já tive não todas as pessoas nos levam a algum lugar porque a gente permite se deixar ser levado a algum lugar de crescimento então, todas as relações são válidas todas mas quando nós temos mais consciência a gente já não se relaciona com pessoas somente por conexão física ou por conexão por outros interesses ah, eu admiro aquela pessoa então, tem gente que fala a gente tem que amar por admiração não, gente tem que ter conexão de alma de propósito de de alinhamento espiritual e isso é sentido com cada um cada um no seu próprio nível e isso é sentido porque os propósitos para uma união elas sim precisam ter todas as outras conexões como uma conexão física sexual porque um casamento e a sexualidade bem direcionada né esse casamento pode nos levar a um desenvolvimento espiritual muito grande é então, muita gente não sabe fazer isso porque não conhece ou não conhece o tantra ou não conhece o que é realmente você despertar então, tudo isso eu estou trazendo aqui e pode parecer algo muito distante né inclusive pra mim é mas não é é algo que a gente vai se trabalhando e vai se aprofundando em nós mesmos pra que a gente possa realmente encontrar alguém então é alguém mais alinhado eu vou falar algumas frases do Bert Hellinger que são extremamente importantes pra quem está se separando e perguntam pra ele né quando um relacionamento termina isso está sempre vinculado não ele fala quando um relacionamento realmente termina né é quando a gente consegue chegar numa boa separação aonde a gente já consegue enxergar que uma boa separação acontece quando os parceiros dizem um ao outro eu o amei muito tudo o que lhe dei dei com prazer você me deu muito e eu o honro pra aquilo que não deu certo em nosso relacionamento assuma uma parte e deixe a sua parte aos seus cuidados e agora o deixo em paz assim se separam e cada um segue o seu caminho e por que muita gente vai pra justiça né ou por que muita gente ainda fica conectado mesmo que a separação tenha aparentemente ocorrido de uma boa forma mas você ainda está conectado então quando um relacionamento termina isso está sempre vinculado a uma profunda dor e é importante que ambos os parceiros se entreguem se abandonem a essa dor muitas pessoas preferem esquivar-se a dor por exemplo através de acusações ou procurando pela culpa quem é culpado agora sou culpado o outro é culpado por trás dessa procura e dessas acusações está a ideia de que poderia ter sido diferente ou que talvez pudesse haver uma reviravolta entretanto a corrente da vida flui para frente e não para trás e a vida continua fluindo e uma pessoa pergunta você disse que a vida segue fluindo para diante e não para trás se um casal se separa ou se divorcia isso pode ser reversível ou não se os dois mais tarde se reencontram pode-se dizer que isso em geral não tem futuro daí ele fala alguma vez eu fiz uma afirmação de caráter geral e é muito interessante essa frase dele porque nada é geral quando nós estamos falando de uma coisa que é geral nós já saímos da nossa realidade né e daí ele fala por trás do que você diz esconde-se a imagem de um ideal se se encontram seria por assim dizer o melhor ou o ideal entretanto não sabemos se isso é certo ou o melhor uma vez que ocorreu um aforismo sobre a felicidade dual esse aforismo diz a felicidade almejada pelo eu escapa-nos com facilidade nós crescemos quando ela se vai a felicidade da alma chega e permanece e cresce conosco por quê? porque foi o que eu disse a felicidade ela não está vinculada ao que eu desejo ao que o outro deseja mas está vinculada a algo muito mais amplo em relação a nossa alma e quando a gente abandona esse ideal do que deve ser e esse ideal está na dualidade porque na dualidade a gente fala ah essa pessoa é certa e essa é errada né na dualidade a gente fica ah ele é bom ela é má ou ela é boa ele é mal na dualidade a gente se perde porque a gente se perde do amor realmente então uma pessoa que está perdida no amor ela está perdida na própria alma e se encontrar de alma né exige muitas vezes ficar sem ninguém por um tempo exige você meditar exige você fazer determinados movimentos que você ainda não fez em direção à vida em direção ao essencial da vida em direção aos seus pais sem acusações porque uma separação ela é geralmente os motivos que você se separa geralmente estão vinculados aos motivos que você tem em relação aos seus pais as mesmas reclamações que você faz dos cônjuges né são as reclamações que você ainda não resolveu em relação aos seus pais ainda não tomou os seus pais fora da dualidade fora da acusação de que a mãe é certo o pai é errado o pai é certo a mãe é errada ou de que os pais deviam ter idealmente sido diferentes pra você e quando a gente ainda faz esse movimento dual então nós vamos permanecer nessa realidade que o Bert fala aqui que é essa felicidade ideal e empobrecida da vida né e daí ele fala assim aquilo que consideramos como feliz frequentemente é o cômodo então gente é cômodo a gente ficar reclamando é cômodo a gente falar que é o outro que não faz né é cômodo a gente não querer se desenvolver quando nós estamos bem principalmente principalmente no relacionamento afetivo né mas a grandeza ela não é alcançada pelo caminho confortável tampouco profundeza e realização se alcançam pelo caminho confortável são dois níveis diferentes por isso também vejo com serenidade quando um casal se separa ou quando vejo que um relacionamento acabou não faço nenhuma tentativa de encobrir nada e dessa maneira os parceiros conservam a sua dignidade então é é importante a gente olhar gente primeira coisa numa separação olhar com profundidade a sua dor e o seu amor nessa separação olhar para aquilo que foi tão importante que deu certo e que te fez evoluir tanto e ter uma gratidão que ela é muito maior do que qualquer dor da separação e como a vida flui e ela não deixa a gente parado muitas vezes é importante a gente ir embora né de um de algo que não está estagnado está confortável mas está estagnado então o movimento de alma é sempre para frente por isso que muitas pessoas dentro de um relacionamento começam a trair porque elas já não estão mais lá naquele casamento e a vida já está andando para frente e isso eu não estou dizendo que é bom trair então por favor entenda mas naturalmente você já sente vontade de ir para frente ou de trair ou de buscar uma outra coisa porque a sua alma busca algo mais completo conforme você vai se sentindo mais íntegro e inteiro digno então aquilo que antes tinha valor já não tem mais e como se ambos não estão nessa busca espiritual e muita gente é controvérsia e fala imagina casamento não tem nada a ver com busca espiritual se a minha realidade é uma busca espiritual e eu encontro alguém que não faz essa busca é muito difícil porque geralmente as pessoas vão se desenvolver mais né então gente separação não é algo bom e nem ruim separação é algo que dói mas nos leva para algo que quando nós conseguimos fazer a boa separação que é olhar de fato para dor o amor o que aquilo acrescentou quando você consegue olhar faça uma lista aí das suas reclamações em relação ao seu relacionamento último e veja o quanto você ainda espera isso ou esperou isso dos seus pais como os pais ideais e esse ideal da eternidade ele ele já existe em nós portanto nós amamos os nossos pais eternamente somos somos gratos aos nossos pais eternamente e essa é a realidade que nós devemos ver e estar não a realidade da dualidade porque a realidade da dualidade ela é menor do que a realidade da eternidade e aqui como nós estamos nesse plano de dualidade a gente desculpa dá mais valor como se fosse mais importante a gente reclamar do que simplesmente a gente reconhecer que a gente ama então todas as pessoas que passaram na minha vida eu continuo com esse essa conexão de amor e com muita gratidão né a tudo que cada pessoa me me deu oportunidade de chegar mas esse chegar depende de mim não depende do outro aonde eu vou com o que o outro me dá né se o outro me agride aonde eu vou com essa agressão o que eu faço com isso se o outro não faz algo que eu queria aonde eu vou com este ele não faz ou ela não faz né então sempre tem a ver com onde eu vou a minha maturidade de crescer com aquilo que é pra que eu chegue cada vez mais a enxergar a gratidão e o crescimento que a gente tem em cada relacionamento em cada conexão sexual e afetiva então espero que vocês tenham aproveitado muito esse trabalho esse vídeo de hoje essa esse programa de hoje e então me sigam nas redes sociais youtube simonearrojo oficial instagram simonearrojo meu site simonearrojo.com.br e simonearrojo oficial o meu instagram e eu tenho curso sobre relacionamento afetivo tenho workshops hoje mesmo começa um workshop importante sobre isso e muitos encontros de constelação familiar então quem quiser me encontre também nas redes sociais ou no meu telefone 11 4108 1042 também nos meus cursos de formação em São Paulo e Florianópolis é isso gente um beijo a todos vocês e até o próximo programa